Música Maria morava em Nazaré O anjo apareceu-lhe e disse Maria, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador Seu nome será Jesus Maravilhada, Maria disse Como posso ser mãe se ainda não sou casada? O bebê será santo, será chamado filho de Deus Porque o Espírito Santo virá sobre ele Explicou o anjo Então Maria disse Deus aceita a vontade do Senhor O noivo de Maria era José, o carpinteiro Ele dormia quando o anjo Gabriel apareceu em sonho dizendo O filho de Deus está para você Maria, sua noiva, será sua mãe Casa-se com ela e crie o menino como seu filho Maria ficou grávida e José casou-se com ela de acordo com a vontade de Deus O imperador César Augusto ordenou um censo naquele ano Todos deveriam registrar-se na cidade onde nasceram José e Maria eram da cidade de Belém E para lá viajaram O caminho era distante Quando chegaram em Belém Maria estava cansada e José precisava hospedá-la Não havia mais lugar Em nenhuma estalagem Eles passaram a noite numa estrebaria Rodeados por animais Nessa noite Maria falou seu filho O menino Jesus nasceu Entre os animais Maria o envolveu E colocou-lhe numa manjedoura Este é um ato inesquecível O céu brilhou com uma luz especial O anjo do Senhor apareceu Aleluia Foi até os pastores e disse Hoje em Belém Nasceu o Salvador Vão até lá E encontrarão ele Vão e o adoram Os pastores Ouvindo isso Maravilharam-se E correram À procura Do menino Recém-nascido E lá encontraram E assim o adoraram Havia anjos por toda parte Era a festa do céu No oriente Três magos Viram a estrela De brilho diferente Era o sinal Que aguardavam Acompanharam a estrela Que o servia de guia Até chegarem Aonde o menino dormia E a estrela Parou sobre a casa Aonde o menino Jesus havia nascido Adoraram E trouxeram a ele Ouro Incenso E lixo Por isso hoje Comemoramos O nascimento De Jesus O nosso Salvador Aleluia 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 Aleluia